Neste vídeo, quero falar da noção de medida do arco no caso de círculos. E como veremos, às vezes, quando se fala em medida do arco, podemos pensar que se trata do comprimento do arco. No entanto, é um conceito diferente. Neste caso, medida do arco, estamos a referir-nos à amplitude do arco. Por isso, vamos comparar estes dois conceitos, comprimento do arco e amplitude do arco. A amplitude do arco é, simplesmente, apenas uma maneira esquisita de dizer isto. Se tivermos um círculo, até nem ficou muito mal, o centro do círculo chamemos-lhe o ponto O. Vou assinalar outros pontos aqui. Este, por exemplo, pode ser o ponto A, este pode ser o ponto B e este aqui o ponto C. E suponhamos que temos, consideremos um ângulo ao centro, é ao centro, por ter o vértice no centro do círculo. Suponhamos que o ângulo ao centro, o ângulo AOB, suponhamos que mede 85 graus. Se nos perguntassem qual é a amplitude do arco AB, esta é a forma de representar o arco AB, com este arco aqui por cima, e que corresponde a este arco. É este arco menor. Há duas maneiras de ligar os pontos A e B. Podemos ligá-los por aqui, esta é a distância mais curta, ou podemos ligá-los pelo outro lado. Consideramos este o arco maior. Mas se alguém quisesse saber a amplitude do arco maior, referir-se-ia a ele como o arco ACB. Se tivermos apenas estas duas letras, assumimos que é a distância mais curta entre os dois pontos. Assumimos que se trata do arco menor. Para especificar que é o arco maior, usar-se-ia a terceira letra para que se desse a volta maior. Então, a amplitude do arco AB é... Isto é o mesmo que a amplitude do ângulo ao centro que intercepta este arco. Bom, o ângulo ao centro que intercepta o arco mede 85 graus. Então, isto mede 85 graus. Alguns de vocês poderão estar a questionar-se. Então, e o arco maior? Vamos escrever isso. Se estivermos a falar do arco ACB, damos a volta ao contrário. Se estivermos a falar do arco maior, se estivermos a falar do arco maior, qual é a amplitude do arco ACB? Mais uma vez, estamos a usar três letras para especificarmos que é o arco maior. Bom, este ângulo, este ângulo ao centro... Bom, a volta completa ao círculo tem 360 graus. Então, este ângulo é 360 menos os 85 que não incluímos. 360 graus menos 85 é 275 graus. Portanto, o arco, a amplitude deste arco, a amplitude será igual à amplitude do ângulo ao centro, ou seja, 275 graus. As amplitudes do arco serão sempre as mesmas, independentemente do tamanho do círculo. E é aqui que começa a haver diferenças em relação ao comprimento do arco. Podemos ter, por exemplo, dois círculos. Este círculo aqui e este círculo maior. E desde que a amplitude do ângulo ao centro que intercepta o arco seja igual, suponhamos que a amplitude deste ângulo é igual à amplitude deste ângulo. E estes ângulos são ângulos ao centro porque assumimos que o vértice do ângulo é o centro do círculo. Desde que estes dois ângulos ao centro tenham a mesma amplitude, as amplitudes dos arcos correspondentes serão iguais. Mas é bastante evidente que o comprimento destes dois arcos são diferentes. O comprimento do arco não depende apenas da amplitude do ângulo ao centro. O comprimento do arco depende também do tamanho do círculo, mais propriamente, do raio. A amplitude do arco depende exclusivamente da amplitude do ângulo ao centro que intercepta este arco. Portanto, a amplitude máxima do ângulo é 360 graus e, por sua vez, do seu arco correspondente, a amplitude mínima do arco será 0 graus. A amplitude mete-se em graus e não em unidades de comprimento, como acontece no caso do comprimento do arco. Deixem-me escrever isso. Então, isto depende exclusivamente... Portanto, o que permite calcular isto é a amplitude. A amplitude do ângulo ao centro. A amplitude do ângulo ao centro que intercepta o arco. A amplitude do arco depende da amplitude do ângulo ao centro que intercepta o arco. Quando falamos de comprimento do arco, claro que depende do ângulo ao centro, mas também vai depender da amplitude do ângulo ao centro e do tamanho do círculo, ou seja, do seu raio.